Ah! Bem que o Grudge falou que você adorava uma crise. Thong? Seu lugar não é aqui. E eu perderia o retorno de Perry Allen? A CIDADE NO BRASIL Então, você está jantando. Se você estiver raro, você está caindo bem. E você está caindo. Eu Melinda, eu venho de muito longe do futuro. É duro pra te ferir, Barry. Mas esta linha do tempo está toda errada. Então volte ao seu próprio tempo, Flash Reverso. Acha que eu não tentei? Seus coleguinhas do regime mataram um dos meus ancestrais. Eu estou preso em um paradoxo. Não posso mais voltar. Mas pelo menos posso te ferir! Não sei mais quantas reuniões eu aguento.